Olá Flotimor, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa noite, roda Preparo que o Israel, toda vez eu boto no lugar errado, não sei se é aqui, se é aqui que vai aparecer o título Esse louvor eu já tinha um pedido há muito tempo atrás, aí eu acabei deixando estar lá e vou gravar agora É... não é um louvor... tipo assim, não é louvor tranquilo, não é tão fácil, dependendo do andamento Ali tá... tá dizendo na pastura, baixe a pastura na descrição, acompanhe comigo quem não tem, mesmo quem tem ou quem não tem, né, pega a pastura Nós temos ali, ó, PPM, o batimento, a pulsação dele é de... é... eita, 135, né, você vai escolher lá Tá batendo metrônomo A... semínima... nessa pulsação Aí, a gente tem aí... as dificuldades dele são executar essas figuras, né Pra falta um, né, falta dois, muda só o... final... Dó sustenido Si sustenido é dó Já que... é, já que não Si sustenido é dó Lembrando que aí a gente tem um louvor em Mi, né, então tem quatro sustenidos, aparecem outros aí no meio No caso do Si, né, vai aparecer sempre Um sustenido no Si, então Observar isso É... pra articulação desses pedaços, igual depois também vai ter o... Tanta 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 Pra aqui ficar até amanhã Então tem que treinar O do... o do resplandece na época do Gal Segura bastante mesmo As igrejas geralmente não seguram assim tanto, mas às vezes Dependendo de onde for tocar, né, não sei É... o irmão que estiver à frente lá regendo Vai sustentar mais os instrumentos, então Treinar essas adaptações É... Pra fazer essas partes limpas Aí a gente vai usar o golpe de língua Tu-tu-tu-tu-tu-tu Eu... É... Tenho mais facilidade pra fazer T-Q-T-Q Você precisa treinar É igual falar mesmo Você vai tocar fazendo Se não... Não sei se isso ficá fácil de fazer T-Q-T-Q Pra mim é difícil Imaginar D-D-D também Eu esqueci uma outra opção Mas tem que articularis Então, treine aí, aqui que era mais físico pra mim, é uma questão de você ir habituando, 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 o seu dedo, a sua assimilação aí e a coordenação motora juntas. Então, tudo tem que estar junto, dá uma travada, cada um pode ser de uma forma, o meu era mais ali nessa parte do ré sustenido com o místico, se eu não me engano, mas pode ser que você seja outra parte. Então, essa questão da digitação também, que eu já falei, que é muito importante estar com os dedos nas posições corretas, você vai colocar aí de acordo com o tamanho da sua mão, né, pra você conseguir digitar aqui as chaves todas no meio certinho. Então, umas mãos vão ter que redar mais pra cá, outras não chegam mais pra cá, aqui em formato de C, geralmente aqui na região do Fá. Tem professor meu que já me ensinou a segurar aqui assim, ó, não dá pra ver. Tipo assim, você colocar o dedão aqui mesmo, sabe? Tipo assim, dizer que dava mais sustentação, tipo ficar assim, né, com a flauta bem na frente do dedão, mais ou menos, pode testar, não sei. Não sei como é que fica. E aí, gente, é habituando mesmo, acostumando, a gente tem uma coisa aí muito importante, que muita gente não observa em fazer, que são as figuras aí que estão aí pra fazer o fraseado, dinâmica, expressão e tudo mais. A gente tem aí um PP no início ali do Paraná. Então, você vai treinar. Qual menos, o menor som eu consigo fazer? Então, você tem que tentar diferenciar isso. É treinando mesmo. Como observando, não tem uma regra específica. É você, como é que faz piano? Pouco fluxo de ar, quer dizer, é o fluxo de ar fraco, né? Então, você vai fazer muito fraquinho, mais ou menos fraquinho, vai jogar pro forte. Tudo isso tem treino, tem apostilas pra isso, estudos pra isso. A gente tem na nossa pasta aqui de flauta alguns estudos. E no Moise tem também um negócio de P, mesoforte, forte, médio, sei lá, desce pro P de novo. A gente tem também aí, por exemplo, ali no 21, tipo um jacarezinho, um sinalzinho assim, né? Que a gente fala jacarezinho assim. E o estacato é pra fazer POU, pegar um NUM. Então, você vai vir de... Então... No grave é mais difícil de fazer grande, né? Você vai jogar mesmo. Só que não vai fazer... Tipo um BUM. Não sei se deu pra perceber. E aqui a gente tem depois também ligadura, né? Ali no compasso 32, a gente vai... No compasso 31 tem o retardando, que é o hit ali em cima da nota, que quer dizer retardando. Que é retardar mesmo, vai ralentar, vai ficar mais devagar. Aí vai mudar de andamento, viu? Você tava no 135, depois eu vou pra 70. Lá embaixo vai ir pro 65. É legal também olhar isso no metrônomo, embaixo no metrônomo e coloque lá. Aí tem o... Também dá a sensação de fazer o... E fica um tempão sustentando, né? Porque vai retardar. Aí depois que tem uma vírgula ali, que quer dizer pra você respirar e entrar. Você vai fazer um fraseado completo. Essas ligaduras, igual tem no 36, 37... 35, né? E 37 depois. Você vai fazer a frase inteira, lembra? Eu gosto de trocar só o dedo nessas ligaduras onde as figuras, elas são todas diferentes. Quando repete assim que eu dou, eu corto e continuo. Corto no quê? No golpe de língua. Você nunca vai cortar uma ligadura de expressão, no caso é... Ligadura de expressão é quando tá assim, várias notas diferentes com uma ligadura em cima. Ligadura de tempo é quando tem duas notas iguais e tem uma ligadura. Nesse louvor eu acho que não tem nenhum momento. Mas tem louvores que tem, então presta atenção nessa diferença. Ah, mentira. Tem sim no 71 ali, né? Você tem o... Juntando todos os tempos. Isso é ligadura de tempo. A próxima que vem é ligadura de expressão. Ligadura de tempo soma as figuras. Ao invés de você fazer... Que seria meio tempo, dois tempos, quatro tempos. Você vai fazer todas juntas. Na ligadura de expressão, você vai tocar isso tudo sem fazer um corte com a respiração. Tem gente que toca, né? É a ligadura fazendo tu, 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 né? Só que tem que ser uma coisa que vocês têm que entender. Que você não vai poder fazer... Você não pode interromper o ar. Eu, pra ficar bem ligado, eu prefiro não dar a marcação. Não sei se isso é um erro, mas eu faço... Aí... Eu só vou com o ar, entendeu? Vou só trocar nos dedos. Então, você tem que estar com o fluxo de ar contínuo aí, pra conseguir sustentar isso. Tá? Não é tão simples. Isso é um treme também. Igual eu falei, a pastura toda tem treme. Ali embaixo no 65, onde muda de... Ali no 6x8. Quando vai mudar no 6x8, tá 65, né? No PPM. Então, vai ficar bem mais devagar. Você vai mudar de andamento, né? Você também estava contando 4x4. O C... Aí, no início da pastura tem o Czinho. Do lado da clave dos sustenidos. Esse C normal representa 4x4. Quando ele tá cortado, é 2x4. Não lembra? É. Aí, depois quando faz 6x8, fica... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a forma também fica diferente. Não é... 1, 2, 3, 4... E depois a gente tem uma fermata lá no agudo, lá em cima, no 76, né? Pra depois voltar. Duas fermatas, no caso. Aí, volta rapidão. Então, é só observar essas questões. E os pedaços, as frases, os trechos, onde tem dificuldades, a gente tem que fazer devagar. E depois você vai aumentando. Eu já falei isso várias vezes. As pessoas não acreditam. Parece os novos flotistas. Todo mundo faz isso. A gente tem que ensinar o caminho que o dedo vai fazer. Mentalizar isso, né? Na... A digitação. Aí você vai fazer devagar pra que o seu cérebro mentalize. Coordenação motora. Faça todo aquele processo de filtrar, de colocar lá. E depois você vai conseguir fazer isso mais fácil. Igual. Tanto em pouco eu já não tocava isso. Eu consegui fazer mais limpo agora. Porque eu estou treinando o golpe de língua. E porque eu já mentalizei. De tanto tempo eu ficar treinando, entendeu? Isso é normal. Então, se você faz exercício pra fazer treino de golpe de língua, tem vários... Nas apostilas tem aí o golpe de língua, estacato. É com o ponto em cima das notas, estacato. Então, você tem na apostila, algumas apostilas vai trabalhar... Geralmente as apostilas gerais trabalham várias situações. Então, sempre vai ter pra ligadura, pra flexibilidade, pra estacato, pra estender o ar, né? Pra fazer nota longa, pra dificuldades de digitação, coisa rápida, pra agudo, pra grave. Vai trabalhar tudo. Dinâmica. Então, é legal a gente sempre acompanhar o método e tal, tal, tal. Claro que é mais difícil quando você não tem uma orientação de professor, né? Mas não tendo, você pode também ir trabalhando de acordo com o que aparece nos louvores, entendeu? Pra você trabalhar. Então, por exemplo, nesse, o que você precisaria? A questão do fraseado, a questão de fôlego, a questão de flexibilidade e agilidade aqui no golpe de língua, né? Então, você vai trabalhando isso tudo. Ah, como é que eu trabalho o ar? Fazendo exercício de ar mesmo. Você vai deitar com a mão na barriga, inspirar fundo. Encher o barrigão, soltar em espas. Soltando devagar. Meu Deus. Trezinho da alegria, né? Eu esqueci da morar perto da praia. Perdão, perdão, perdão. A produção vai cortar esse pedaço depois, tá? Olha eu ir mexendo aqui. Agora eu já falei muito, então, Qualquer outra dúvida, qualquer coisa que vocês querem acrescentar, saber, esclarecer, Fale aí nos comentários, não fale comigo que meus dados estão aqui embaixo na descrição, tá bom? Vou botar o logo pra rodar aqui. Senão esse vídeo vai ficar enorme. E aí E aí E aí Eu vou fazer um pouco Espero que você esteja muito alto Eu vou fazer um pouco 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 Eu não sei se deu uma atrasada Talvez aí se meu topo de limpo ficou pesado Mas é aquilo A gente tenta chegar lá Eu estava observando aqui quando eu estava tocando Lembrei Por exemplo, nesse pedaço aqui No 57, no 57, no 57, no 57, no 57, no 57, a gente tem o P íntimo Piano íntimo Então você tem que Tentar expressar isso O que é um piano íntimo? Como que eu vou... Tá escuro, né? Porque o sol tá... Já tá caindo aqui Aqui tá uma sombra danada, não liguei a luz O que é um piano íntimo? Você vai pensar num piano mais intimista Uma coisa deve ser uma coisa pequena Uma coisa bem sutil, né? Uma coisa... Tá até alto aqui no áudio Era pra ser uma coisa bem suave Bem singela, né? Bem assim, íntima mesmo Uma coisa bem de fundo E depois você vem no forte expressivo Então... Tem que ser um trem mais assim Então a gente tem que saber interpretar O que a gente tá tocando, entendeu? Em todas as situações Tem louvores que não tem escrito Mas você já... A proposta do igual Se você estivesse escutando Nesse pedaço Você sabe que é pra ser grande Que é pra ser agitado No final Agora no santo Você sabe que é pra ser mais suave Nos inícios Para ti Mais tranquilo, né? Os finais são grandiosos Então a gente tem que saber interpretar também Em todos os louvores que a gente for cantar Mas são louvores que a gente já conhece Você já sabe qual é a proposta mais ou menos Ou a gente pode procurar Qual é a proposta desse louvor Qual é a proposta do arranjo Em qual momento tá sendo executado o quê? Tem partituras Muitas partituras que possam não ter Essas... Marcações Mas a gente já pode Começar a interpretar isso Tá ok? Espero que tenha ficado bom Qualquer coisa Fale nos comentários aí Não esqueçam de compartilhar De interagir comigo Que é muito importante Pra mim mesmo saber E pro canal Pro YouTube mesmo Botar esse canal pra frente Pra que mais plotistas Que procurem esse tipo de conteúdo E os títulos E os louvores Achem Tá bom? Curtem Curtam 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 não existe Curtam Curtam Os vídeos Ajudam muito também Um abraço pra vocês Tá? Eu recebi uma mensagem aqui Tchau 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 Tchau